Racionamento de água em Araçoiaba da Serra, puxa vida, e começa hoje um novo esquema de rodízio na cidade. Quem atualiza pra gente é o repórter Basílio Magno. Oi, Basílio. Menos água lá? Boa tarde. Oi, Barazal. Boa tarde pra você. Boa tarde a todo mundo acompanhando o Manchete de Noticidades. Olha, menos água, sim. Infelizmente, isso vem acontecendo em várias cidades aqui da nossa região, que estão implantando aí racionamentos de água. A Araçoiaba da Serra, pelo jeito, situação até um pouco mais crítica. Por conta disso, o novo sistema de abastecimento, o novo rodízio de água, na verdade, foi implantado em Araçoiaba da Serra. Isso a partir de hoje, a distribuição de água no município será feita por regiões. Então a gente vai explicar direitinho aqui. O objetivo, na verdade, segundo a Prefeitura, é garantir aí o abastecimento à população, já que o nível do rio Pirapora, onde é captada água para 90% da população de Araçoiaba da Serra, está em situação bem crítica. Voltando a um ponto crítico que havia sido registrado lá atrás, no mês de agosto, Barazal. E Araçoiaba da Serra, com esse rodízio de água aí, foi dividido em setores de abastecimento, com cada um deles sendo abastecido a cada dois dias. Temos detalhes a respeito deste rodízio, como vai funcionar, mais informações. A população pode acessar o site aguasdearaçoiaba.com.br, porque lá tem o calendário completo a respeito deste novo sistema de abastecimento de água em Araçoiaba da Serra. A recomendação para todo mundo é economizar, usar água com responsabilidade, viu Barazal? Muito bem, é isso aí, Basílio. E eu estou recebendo aqui, realmente, essa programação, é pelo aquele site que você falou. Eu estou vendo aqui, eu tenho uma casinha ali, um condomínio ali em Jundiaquara, em Araçoiaba da Serra. Ô Basílio, ainda bem que eu tenho reserva lá, viu? Porque o condomínio tem reserva lá, de imposto artesiano, então em caixa, enfim. Porque está dizendo aqui, ó, 31 de dezembro e 1 de dezembro sem água para Jundiaquara. E outros bairros aqui, Jundiacanga, Primavera, Boa Vista, Cristóvão, Colégio Velho, Vila Araçoiaba, Aquários, Araçoiabinha, Recanto Verde, Mirantes, do Ipanema e Jardim São Roque. E esses, sem água, no dia 31 e no dia 1º de janeiro. Brincadeira, hein, Basílio Magno? Bem complicado, viu Barazal? Uma virada sem água, hein? Ainda bem que nós temos uma reserva lá, mas quem não tem, precisa se programar para as festas de fim de ano. Com certeza. Passar o Natal, fim de ano, sem água, pelo amor de Deus. Ó, em 25 e 26 também não vai ter água lá, ô Basílio, nesse grupo aqui. Aí é brincadeira, hein? É, e nem todo mundo tem condição de comprar água com carro-pipa, não é? É, precisa reservar água, hein? Tem que reservar água. É, precisa reservar água, tá vendo só? Mas é uma situação complicada mesmo, porque está chovendo agora, mas essa chuva não adianta, né, Basílio? Aliás, o reservatório lá chegou ao nível 0? Chegou ao nível 0. O principal reservatório da cidade lá de Araçoiaba, né? É, o rio Pirapora, né, que abastece 90% da cidade. Bom, você esteve lá recentemente, já estava abaixo, agora zerou. Agora zerou, Barazal. E choveu bastante ontem, choveu muito ontem à noite, né? A gente ficou até feliz, porque imaginava que os reservatórios seriam preenchidos, né, com essa chuva aí. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Vamos torcer, vamos rezar para que chegue mais chuvas até o fim do ano. É, porque na verdade essa chuva não adianta, né, Basílio? Ela é muito pontual, né? Ela não é em toda a cidade, em toda a região. E na cabeceira do rio não chove, lá na represa não chove. É um negócio impressionante. É preciso tomar cuidado. E existe a situação de piorar para janeiro, se não voltar a chover forte, hein, Basílio? É verdade. Vamos pensar positivo. Vamos pensar positivo, mas está complicado. A gente fala desse jeito, que é para ter a consciência das pessoas, para que elas economizem água, não é isso? É isso aí. São Pedro, por favor. Um abraço, Basílio. Um abraço.